O problema é sério, todo desse tamanho aqui, com essa vozinha né, vozinha né Todo desse tamanho aqui, com essa vozinha né Ele chegou, veio falar comigo, ele tava escrevendo uma voz do orassona Ele começou, começou a rir, com a parada da minha filha começou a rir Ah, 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 ah Que que cê tá rindo? Que que cê tá rindo? Ah, 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 ah Que que cê tá rindo? Que que cê tá rindo? Ah, 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 ah Que que cê tá rindo? Que que cê tá rindo? Ah, 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 ah Que que cê tá rindo? Ah